Então pessoal, tá aí ó, essa aí é uma outra Voxinha, tem mais uma pra sair no canal, uma branca, essa vai ser inteira preta carroceria, vocês estão vendo o praxoco aí que tá modificado, porque ela vai ser arqueada né, então pra ficar com a frente mais baixa, eu estendi, deixei o praxoco mais largo, quem gostou deixa o like e acompanha pra vocês verem a finalização dessa Voxinha, beleza?